A gente estava esta manhã fazendo uma importante audiência pública pelos cinco anos do passe livre intermunicipal, a lei 12.575 que foi sancionada pelo governador Jacques Wagner, então governador Jacques Wagner, e teve deputado Cidelvan Nogravo, que estava me cobrando, que era uma coisa que ele também brigou junto com o deputado Bira Coroa, eu não estava aqui, então quero felicita-los, porque essa assembleia aprovou esse projeto que veio do executivo, que foi sancionado pelo governador Wagner, que foi hoje justamente homenageado pelo movimento da pessoa com deficiência, pelo conselho estadual, e esse passe livre, o passe livre intermunicipal é chamado a lei que é o direito que garante, o direito dos direitos, porque o direito de ir e vir e ter acesso à saúde, à educação, à cultura, é certamente a garantia de melhoria de qualidade de vida, cidadania, respeito e liberdade.